E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tecivi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma showcase do novo modo Henshiki, né? Que são dos Otsukisukis, tá ligado? Bom, vamos lá, temos bastante coisa pra falar sobre este modo, né? Que, não sei se vocês já ouviram falar, mas muita gente não se agradou muito desse modo aqui Teve muita coisa que aconteceu, mas enfim, se você não viu aqui no canal, já se inscreva Deixa o like também que ajuda muito, mano Eu sei que tem gente que assiste o vídeo e não deixa o like Então, por favor, mano, deixa o like que ajuda muito E também se inscreve no canal pra gente chegar na meta de 20 mil inscritos, velho Tamo nessa meta, tamo quase Tamo quase, então se puder, se inscreve aí porque Aqui no canal sai vídeo todo dia de atualização, de novidades quando sai do Shindo Life Então, mano, fica ligado no canal que você vai estar por dentro de tudo Beleza, meu amigo? Bom, vamos lá, eu estou aqui na conta do Kami Ele me emprestou aqui pra gente poder fazer uma showcase Porque eu não consigo pegar, velho, droga Mas, enfim, bom, vamos lá Vamos aqui transformar, certo? Vamos aqui com as habilidades desbloqueadas, tá? Vamos lá, ó, Broadline aqui, beleza? O máximo dela é nível 500 e pouco, tá ligado? Nível 500, acho que você já consegue desbloquear todos os golpes aqui Dessa Ginkai, tá ligado? Ela não é muito, sim, difícil de upar Entendeu? Ela é bem moleza, então se você pega rapidão Você consegue upar ela, beleza? Bom, vamos lá, alguns detalhes Lembra uma print que eu falei pra vocês lá no outro vídeo Sobre talvez ter dois modos? Pelo que parece, não tem, tá ligado? É que eu não consigo nem ver o... É, aqui direito, por causa do cabelo do Kami Deixa eu ver, deixa eu conseguir dar uma olhadinha por aqui Ai, não dá pra olhar Mas, mano, aqui ó, se a gente ver O olho tá todo aberto Ou seja, não tem aquele modo que era meio aberto Não sei se vocês viram Que no caso meio que ficava... Mais ou menos aberto, não ficava ali aberto inteiro Porém, é... Eu achei que seria uma outra transformação Porém, pelo que parece, não foi, tá ligado? Não sei porque eles não mandaram duas prints Uma tava com o olho um pouco mais aberto E a outra não tava Não faço ideia do que aconteceu Mas, enfim, a não ser que, sei lá Quando eu clicar no botão direito Aqui, ele meio que fecha o olho Vamos testar, deixa eu ver Dá pra ver aqui Não dá nem pra ver, na real, mano Por causa do cabelo aqui Deixa eu ver É, não dá pra ver Talvez seja isso, não sei Mas, enfim Temos aqui alguns golpes dele, tá? Que é esse golpe do V aqui Que eu necessariamente não entendi muito bem Como ele funciona Eu usei ele meio que... Não entendi muito bem Temos aqui o machadão Que ele vem, tipo, meio que corta E ele é um dano em área Ou seja, quem tá em volta Normalmente toma o dano E aqui é tipo Um rasengan, tá ligado? É tipo Ele meio que cria uma esfera Não um rasengan, tô zoando Ele cria uma esfera de energia E taca no inimigo Quando ele usa o C O botão direito do C Ele meio que faz a mesma paradinha, tá ligado? Só que vai se arrastando por baixo Tipo assim Muita gente curtiu Né? Essa genkai e tal E muita gente também não curtiu E a maioria não curtiu Eu, na minha opinião Eu achei ela não tão forte Eu não achei ela tão, sabe? Sabe quando você pega uma genkai E você fala Caraca Que poder bolado, mano Que poder bolado Eu não sinto isso aqui Dessa genkai, tá ligado? Bom, o mod dela é muito bonito, velho Olha isso Eu achei isso aqui muito bonito Achei o design muito da hora Porém, ela não me agradou Tanto na questão de força e tal Bom Foi o seguinte Vamos chegar lá nos inimigos Vamos dar um testadão neles lá Os poderes dela aqui Vamos ver se ela vai conseguir matar Suave até Vamos dar uma olhadinha Tá, vamos usar o V Que mano O V eu não entendi Pra que isso aqui serve Mas ó Ó, vamos lá Beleza Não entendi pra que serve Eu usei aqui Mas não entendi Pra que serve Tá até acabando o MD Enfim, temos aqui o B Né, como eu falei Eu uso o machadão Então toma dano em área Todo mundo Temos aqui o N Nós meio que tacamos Uma bola de energia Tá ligado? Bom Usamos os três golpes Dela, não deu nada Vamos usar o segundo aqui Também agora E Beleza Não matamos Matamos dois Beleza Matou dois E mano Ficou dois vivos ainda Ficou dois vivos ainda Bom, vamos aqui na mão Então Ó, na mão foi E Vem E Tá Não, não foi Beleza E foi Mano Matamos E o MD Também acabou Bom Como eu disse Eu não achei assim Que ela Uma Genkai Tão poderosa É Eu sei também Que uma parada Que eles fizeram Foi a questão de Buffar Se eu não me engano Tava gastando muito MD Ou era chakra Que é Usando as habilidades Acho que era chakra Que tava usando as habilidades Tava gastando muito chakra E eles foram E meio que daram uma Bufada E não tá gastando tanto chakra Que nem tava gastando antes Tá Eles falaram essa Essa informação E bom Mano Bem da hora Eu achei ela bem louca Bem da hora Eu achei ela bem estilosa Na real Eu achei muito bonito Que ficou Que nem eu falei Lá no outro vídeo Ela ficou realmente Parecida com Tipo Com os Com os Nossa Buguei muito agora Com os clãs Otsukisuki Ficou bem parecidinho Tá ligado Porque eles não puderam Fazer igual Por conta dos copyrights Mas Tipo Deu pra entender Que que não Aqui é um Otsukisuki Tá ligado Mas Mano Tipo assim Eu queria muito Isso aqui Mas sei lá Depois dessa Ela não me chamou Tanta atenção Mano Tipo assim Ela dá uma Max Dá pra você fazer Um combo Com ela Tá ligado É bem difícil Fazer um combo Onde você meio que Prende o inimigo Por muito tempo Porque tem combo Assim que você Meio que usa O inimigo Ele fica imóvel Por um tempo E você pode Ir metendo outros combos E ela Pelo menos que eu vi Não tem nenhuma Dessa Tá ligado Eu também Tô usando esse V Que não entendi Muito bem Pra que que servia Na real Quem souber Comenta aqui Realmente eu testei Aqui Eu não consegui Identificar Tá ligado Eu também não vi De nada Tipo Ninguém falando Sobre isso aqui Sabe pra saber Tá ligado Eu tentei usar aqui mesmo Mas eu não entendi Esse de cara Tá ligado Imagina Ah peguei a missão Mas eu nem sei Onde que tá Tá Imagina alguém assim Que pega essa genkai E usa isso aqui Tipo não entende Eu realmente Não entendi muito bem Eu achei que sei lá Sugava chakra Aumentava MD Mas pelo que parece Eu não entendi muito bem Tem alguém matando Um carinha da minha missão Tem alguém matando Um bichinho da minha missão Eu vou matar essa pessoa Porque eu vi Que tá tomando dano aqui Eu vou matar essa pessoa Mano Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Ah não tem não Tem não Beleza ó Vamos lá Vamos tentar matar aqui ó Apertei o B Pá já usou ele aqui Beleza Usou aqui Ok Usou aqui também O segundo golpe Beleza E vou tentar usar aqui O V Certo Interessante Agora matou um pouco melhor Porque a gente meio que Deu seguida Tá ligado Porém um PVP com alguém Será que a gente vai conseguir Tancar mano Deixa eu ver Ahn Esse carinha aqui Tá no nível Quindos e pouco Bom ele não tá Ativo Eu queria Sei lá Puxar alguém pra uma batalha Puxar alguém pra uma luta Pra a gente conseguir testar um pouco melhor Ahn Isso aqui Tá ligado Cadê Deixa eu tentar encher o saco de alguém aqui mano Pra alguém quiser lutar comigo Tá Não tem ninguém aqui Ativo aqui Ó Tem esse carinha aqui Só que acho que ele deve tá upando Ó Deixa eu ver se eu consigo matar ele Suave Ó Vou tentar usar nele aqui pra ver o que acontece Não acontece nada Beleza Vamos lá de novo aqui Deixa eu ver o que acontece Tá Tira 7 mil Acho que tira uns 12 mil Uns 12k Tá ligado Deixa eu usar aqui Ah Oxi Nossa bugou muito agora velho Caraca Bugou muito 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 Nossa Tá Beleza Ele me atacou Vamos bora 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 Não quer lutar Deixa eu pegar uma missão dessa aqui Que essas missões aqui são bem fortezinhas Vamos tentar Lutar contra um boss aqui Tá ligado Bom Como eu disse Eu achei bem da hora Mas eu não achei ela muito forte Então talvez não seria o modo onde eu iria usar E bom Ela dá no caso 2.300 de HP 2.600 de Taijuts 2.800 de Ninjuts E 2.400 de Sheet Tá ligado Interessante Bom Vamos lá Ok Nossa Eu fiquei sem chakra pra usar o N Pera Vai 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 Carrega Carrega Beleza Deixa eu usar isso aqui pra ver Uou Agora Agora funcionou isso mesmo? Não sei mano Tá Joguei aqui Vou usar aqui Vai 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 Ok Vamos usar o C2 aqui Beleza E toma Beleza mano Tá Vamos na mão Não vou usar nenhum elemento Nenhuma paradinha Tá Vamos na mão mesmo Beleza Vamos lá de novo Ok Beleza Tá suave por enquanto Tá A gente tá conseguindo manter isso super de boa Ó Tá Bom Tá interessante na questão da luz Deixa eu tentar usar de novo essa habilidade aqui Ô Será que é em combate que ela funciona mano? Porque a gente tá meio que tomando um dano Deixa Eu vou tentar fazer ele Vou deixar ele me atacar Pra eu usar a habilidade Mas deixa aqui ó Deixa eu usar isso aqui Toma Beleza E Toma Beleza Ah A gente pode meio que Perseguindo mano Entendi Tá acabando Não me ideia na real Ai não vai dar tempo de De testar mano Vou Vai 5 segundos É não vai dar tempo Vai acabar o MD Ai droga Na verdade dá pra testar sem o MD Mas enfim Tá deixa eu ver Ó Vou deixar ele me atacar Usei o V Usei o V Tá mas Eu não entendi muito bem O que faz em si Tá ligado? Não entendi Ah mano Pra eu usar o B Eu preciso tá Com Com o modo equipado mano Isso eu não sabia já Pra usar o B Pesadão Que eu tava com o modo equipado Pelo que parece Não tô conseguindo usar Ó Need rechique E o Apple Equiped A gente tá com esse modo equipado Pra gente conseguir Usar Tá ligado? Interessante mano Interessante Bom o MD tá carregando aqui Deixa eu segurar um pouco aqui Beleza Ok Tá quase carregando Então eu vou usar isso aqui de novo Vai Usei Tá ó A gente não tava sendo atacado E não funcionou Eu acho que tem alguma coisa Pra sugar mano O que seria interessante Tinha essa habilidade Se fosse pôr O dano que o cara Desce em mim A gente usar essa habilidade E seria o dano que retribuísse nele Mano Seria bem interessante Enfim Vamos lá Toma Beleza Agora vamos aqui carregar Ai Pilantra Tá calma 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 Beleza O MD já vai carregar já Vamos lá Sai daqui rapaz Sai daqui rapaz Sai daqui rapaz Ô caramba Ele não vai deixar eu carregar mano Ele não vai deixar eu transformar mano Pera 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 Ó Quer ver Ele vai atacar Ataca Ataca Usei Ó Beleza E deu um dano nele Interessante mano Vai Vamos lá Ih Ai Filha da mãe mano Filha da mãe Vai 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 Ok Agora sim Moleque Agora vem Agora vem Toma Beleza Oxi Toma Segunda aqui Beleza Ok E só bora moleque Tá Ó Me atacou Beleza Dama aqui de novo Tá mano Velho Assim Eu não achei realmente muito forte É interessante É interessante Porém Não é lá muito forte Mano na realidade Vamos atacar Vamos usar o V E Tá Ah Suga chakra aí Parece que sugou chakra Não Eu falei Sugou chakra mano Será isso mesmo Como é que eu vou testar de novo Antes Antes dele morrer Tá Vai B Ok Beleza Tá Eu matei na real Ó Interessante Dropou aqui Se o cara quiser pegar Ó O cara tá surpreso aqui Com Com a paradinha Mano Parece que Suga chakra Se eu não me engano Deixa eu falar pra ele Me ataca Me ataca Vamos ver Eu vou tentar Eu vou tentar reparar aqui No meu chakra Deixa eu tentar uma cor Mano Não entendi muito bem O que que se vê O que que se vê Funciona Mas Enfim Mano Interessante Bom Esse aqui foi o show case Mostrando pra vocês Ah O novo elemento Que é do Hinshiki Do que são Do Tsuk Tsuk Bem interessante Achei bem legal Enfim Comenta aqui o que vocês acharam Dessa Game Kai Eu quero saber a opinião de vocês Beleza E bom É isso o vídeo Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau